Vamos lá? A Jornada do Artista é uma série de seis vídeos que vai explorar algo muito importante, o seu lado criativo. Somos todos criadores por natureza. Nós temos a incrível ferramenta da imaginação. Conseguimos sentir o mundo ao nosso redor e transformá-lo a partir de nossas ideias. E a série de vídeos aqui no YouTube acabou se transformando em algo muito maior. A Jornada do Artista é agora também um curso prático onde as ferramentas servem para você que deseja viver da sua arte e servem também para você que deseja se comunicar, expressar um ponto de vista ou você que deseja dar forma a uma ideia, a um sentimento ou a uma visão. Contudo, existem alguns medos que as pessoas carregam ao tentar criar algo. O primeiro e mais comum é achar que a ideia, ao ser executada, vai ser medíocre. Parece que na mente está tudo bem, tudo lindo, mas ao passar para o papel, a pessoa fica com vontade de chorar. Há também quem tenha medo de ser julgado brutalmente pelos outros. Ou quem tem um crítico interno muito duro que lhe diz constantemente que nada está bom. E o pior, tem gente que tem medo de parar de ouvir a voz desse crítico interno e achar que agora, sem ele, vai começar a se expressar de forma catastrófica, pois não possui mais um sensor. Ruim com ele, pior sem ele. Se um desses for o seu medo, fique tranquilo. É mais simples superá-lo do que você imagina. Criar não dói, não dá medo. Ao contrário, a jornada do artista é libertadora, pois é uma jornada espiritual. Você vai entrar em contato com as suas crenças, com o seu coração, com a sua alma. Você vai se conhecer melhor. Vai se olhar no espelho e não vai ter vergonha de quem você é. Você vai encontrar sua voz e ser autêntico, pois a criatividade faz parte da nossa natureza. E os bloqueios são entrave natural a um processo tão normal e milagroso quanto o desabrochar de uma flor. Todos nós somos artistas e o desenvolvimento da habilidade criativa é uma peça fundamental em nossa vida. Deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sou formado em Direito e Ciência Política, mas nunca atuei nessas áreas. Cheguei até a tirar a carteira da OAB, por pressão da minha família. No dia de tirar a foto 3x4, fui à barbearia e cortei meu cabelo em forma de moicano. Foi um protesto artístico da minha parte. Assim que me formei, coloquei o diploma na gaveta e fui viver da minha arte. Nada contra minhas formações, pois elas são os pilares de conhecimento para eu viver do que amo fazer. Hoje sou escritor, dramaturgo, ator e empreendedor. Mas a primeira coisa que você tem que perceber é que artista não é igual a morto de fome, drogado, doidão. Artista é uma pessoa que cria, que inova, que está em constante processo de reestruturação do mundo. Por isso que eu digo, todos somos artistas, cada um em sua área. As pessoas confundem artista com quem trabalha com arte. Não, é também, mas artista é quem trabalha com inovação. Você pode ser um advogado, um administrador, um dentista, mas trabalhar com processos de criação. E eu vou te ajudar com um sistema muito bom de criação. Eu não vou te dizer o que você deve criar, nem pra quê. Mas vou te dar todos os equipamentos para você superar seus medos, ganhar confiança e conseguir se expressar. Você será capaz de se tornar uma pessoa muito mais criativa e inovadora. Como artista, eu sei que a estrutura determina o resultado. E se você não tem um sistema certo, sua visão pode nunca se realizar. E para você que já é artista, a metodologia aqui apresentada vai romper o bloqueio que você possa estar enfrentando. Vai encher sua mente de imagens, sons e fúria para você deslanchar no próximo trabalho. O curso prático é estruturado no livro O Caminho do Artista, mas não é limitado a ele. Aqui vamos nos valer de outros livros também, como O Herói e o Fora da Lei, O Poder do Subconsciente, Elástico, O Poder do Hábito, Mindset, Pense como um Artista e outros. Os livros estarão sempre na descrição de cada vídeo, caso você deseje aprofundar mais o assunto. Mas como vai ser a jornada? O curso é dividido em quatro partes. A introdução possui três vídeos, os mesmos que estarão aqui no YouTube, e mais dois, um com as ferramentas básicas e outro chamado o início da jornada. Além disso, o curso prático ainda traz listas, exercícios e um canal direto para tirarmos todas as dúvidas. A partir da segunda parte, até o final, é mão na massa total. São exercícios para você fazer todos os dias e tarefas para serem completadas todas as semanas. Cara, não tem como você não sair mudado depois de tudo isso. Sério mesmo. A jornada é um processo de três meses, onde existem exercícios diários, semanais e checkpoints, em várias etapas. Eu disse que seria simples, mas o simples nem sempre é fácil. É um processo difícil, um caminho íngreme, onde, na maioria das vezes, você vai se revoltar, você vai ficar chateado e pode até pensar em abandonar. Mas isso é normal, pois você pode entrar em contato com crenças muito antigas, e isso pode não agradar o seu crítico interno. Mas fica tranquilo, porque você não está sozinho nessa jornada. Por isso, resolvi criar um curso prático na Udemy. Lá é uma plataforma onde consigo colocar as aulas de forma progressiva. Podemos criar um espaço próprio para este processo e fazemos um grupo de pessoas interessadas em trocar experiências durante a jornada. Seria inviável fazer as 12 semanas aqui no YouTube. Então, o curso é para quem acha que chegou o momento de passar por esta jornada de resgate à criatividade. Mas como foi esse canal aqui no YouTube que me inspirou, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou dar 10 bolsas integrais para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem na página do curso lá no nosso site lereverbo.com. E mais, vou dar um desconto de até 70% para os demais inscritos. O curso estreia de a 2 de março e para garantir o seu desconto, basta ser inscrito aqui no canal do YouTube e acessar o site lereverbo.com e cadastrar seu e-mail. Mas como é que vai ficar o canal aqui do YouTube e os nossos podcasts? Vai ficar tudo bem. Durante o mês de fevereiro, vamos falar muito sobre criatividade e eu vou trazer várias ferramentas para vocês. Então, quem acha que chegou a hora de fazer a jornada, corre lá no site e se inscreve e tenta ganhar uma dessas bolsas. E para quem deseja mais conteúdo gratuito sobre criar e inovar, basta acompanhar o canal pelo YouTube ou pelo podcast, porque teremos mais 5 vídeos no mês da criação. E vamos com tudo. É isso, pessoal. Grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.